Essa foi foda Ai eu to filmando já Só vai Já não começa bicho Vai gão você que vai morrer vem a milhão cv Ai quase me Quase me leva Nossa o outro derrubou o amigo Que louco Maluco louco Cadê vocês? Vixe Vixe Luan só tem nós em É nós contra eles Ele vai ganhar não Não Nossa passou reto Nossa Ai quase Toma tonto Boa Eu tenho que achar o Igor Não Poquei Eh Foda Hahahaha H multiplication Só foi foda Foi! E aí 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 Te cala boca se... Boa Nossa, bicho louco mano, meu Deus Aí, vou jogar essa aqui, não vou tomar banha, tá foda Sim, depois não joga Pode ir pra seu bunda de Nutella Quem não? Tô falando pô Já tá ouvindo não? Acho que eu tô escutando ele Acabou cara, filho da puta Quieto Ah mano, já tá acabando a regência aqui Agora é ele Ele falou que seu ladrão não tira print Só vou mandar o print pra ele Toma, tchau Que é só o rombaço, tá falando mentira pro Higer aí Que é só o rombaço, tá falando mentira pro Higer aí Que iado mesmo O que é muito igual a ela mesmo Cê viu? Como é que é as coisas Que iado viu Nossa Que iado caiu que nem papel Ainda não acabou essa bosta Boa tarde, boa tarde homem E aí teu porra Seu vagabundo Tá Taca, taca, taca Taca, taca, taca Taca, taca, taca do Toco questione Eu ia não falar nem escutá Eu, eu, não falei é nada não Seu louco O louco te inventou ai, dude vamos lá huh eu zu e eu tenho o nosso e pronto O bicho não deixou de jogar, mano. Vai, gol, tchau. Ô, Zeca, você... É quase que fez eu morrer, filho da puta. Sai! Vem aqui. Ganhou.